Vocês gostam de prótese grisalho? Então, olha esse resultado. Essa é a parte da colagem, uma prótese de 40% de fios grisalhos, para vocês que são amantes aí do fio grisalho, tá vendo costa. Observa o resultado dessa prótese, gente, fica até o final. Dá likes nesse vídeo. E a gente já volta com o resultado final, para mostrar para vocês como vai ficar esse corte. Essa daqui é a junção da prótese grisalho. Olha o redemoinho que legal. Couro cabeludo. Incrível. Bora cortar. Tchau. 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 Tchau.